Bem-vindos à apresentação sobre médias. Talvez já usassem o conceito de média. Talvez não em termos matemáticos. Por exemplo, podemos dizer que o eleitor médio quer que os políticos façam isto ou aquilo ou que o estudante médio, a turma, gosta de sair mais cedo. Por isso é provável que já conheçam o conceito de média. Talvez já soubessem, intuitivamente, que a média é simplesmente um número que representa, de certa forma, os diferentes valores que um grupo pode ter. Porém, representa-o em forma de um só número, em vez de dar os diferentes valores. Vou dar-vos uns exemplos de como calcular a média. Talvez até já saibam como fazer isto. Suponhamos que tínhamos os números 1, 3, 5 e 20. Agora, eu perguntava-vos qual é a média destes 4 números. Bom, o que fazemos é somar os números e depois dividir pelo número de números que temos. Dizemos 1 mais 3 é 4. Vou escrever 1 mais 3 mais 5 mais 20 é igual a... Vejamos. 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 é 9. 9 mais 20 é 29, certo? E tínhamos 4 números. 1, 2, 3, 4. 29 a dividir por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. Para 29 vai 1. Acrescentamos uma vírgula e um zero aqui. Baixamos o zero. 10 a dividir por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10 vão 2. E baixamos mais um zero. E temos 20. 20 a dividir por 4 dá 5. 4 vezes 5 é 20. Para 20, 0. 29 a dividir por 4 dá 7,25. Então, a média destes 4 números é igual a 7,25. E faz sentido, porque 7,25 fica alguros entre estes números. Podemos considerar 7,25 como uma forma de representar estes 4 números sem ter de listá-los. É um exemplo do que se designa por medida de localização. Há outras medidas de localização que vão aprender mais adiante, como a moda e a mediana. Mas agora estamos a falar da média, que é uma das medidas de localização de um conjunto de números. É o número que podemos usar para representar um conjunto de números. Vamos resolver mais alguns exercícios que me parece que vos vão fazer sentido. Suponhamos que, nos primeiros 4 testes de uma disciplina, tive 80, 81, 87 e 88. Qual é a minha média na disciplina até agora? Só tenho de somar estes 4 números. 80 mais 81, mais 87, mais 88. 0 mais 1 é 1. 1 mais 7 é 8. 8 mais 8 é 16. 6. Depois temos 4 8, que dá 32 mais 1, 33. Agora dividimos este número por 4. 336, a dividir por 4, 8. 8 vezes 4, 32. Para 33, vai 1. Baixamos o 6. 4 vezes 4, 16. Para 16, vão 0. Então, a média é igual a 84. Dependendo da escola, pode equivaler a um muito bom ou um bom. Até aqui, a média após estes 4 testes é 84. Agora vamos aumentar um pouco o grau de dificuldade. Sabemos que a média após 4 testes é igual a 84. Se eu vos perguntar, que nota tenho de ter no próximo teste para ficar com uma média de 88 na disciplina? Suponhamos que x é a nota do meu próximo teste. Bom, agora podemos dizer que os primeiros 4 testes, posso listar os primeiros 4 testes que fiz, ou usar a média que já calculámos. Sei que o somatório dos primeiros 4 testes será 4 vezes 84. Agora acrescento a nota do quinto teste, x, e divido pelos 5 testes. Reparem, isto representa a média dos 5 primeiros testes. Já tínhamos a média dos 4 primeiros, agora somamos os 4 primeiros e, a isso, adicionamos a nota do quinto teste. E dividimos tudo por 5, porque agora queremos calcular a média de 5 testes. E o objetivo é ter a média de 88 na disciplina. Agora calculamos o x. Deixem-me arranjar aqui algum espaço. 5 vezes 88 é... Ora, vejamos. 5 vezes 88. 5 vezes 80 é 400. 440 é igual a... 4 vezes 84, acabámos de ver isso, é 320 mais 16. 336. 336 mais x é igual a 440. Se subtrairmos 336 de ambos os lados, obtemos x igual a 104. Assim, a menos que façam um teste com pontos de bónus, é impossível terem uma média de 88% na disciplina após apenas mais um teste. Teriam de ter 104% nesse próximo teste. Vejamos o que acabámos de fazer. Dissemos que, ao cabo de 4 testes, tínhamos a média de 84%. Que nota seria preciso ter no teste seguinte para ficar com uma média de 88 após 5 testes? Foi isso que determinámos ao calcular o x. Agora façamos outra pergunta. Dissemos que, após 4 testes, a média era de 84%. Se eu disser que se fazem 6 testes na disciplina e que a nota mais alta possível é 100, qual é a média mais alta que posso ter, se estudar mesmo muito e tiver 100% nos próximos testes? Para calcularmos esta média, vamos assumir que temos 100% nos próximos dois testes e calcular a média. Temos de somar os 6 testes. Ora, vamos calcular a média de 6, por isso o denominador fica 6. Já sabemos que a soma das notas dos primeiros 4 é 4 testes vezes a média de 84. Este ponto representa a multiplicação. Mais, vai haver mais 2 testes, porque se fazem 6 testes na disciplina e a nota em ambos será 100%. Portanto, mais 200. Já vimos que 4 vezes 84 é 336, mais 200, sobre 6. É 536 sobre 6. 536 é dividir por 6. Não sei se tenho espaço suficiente aqui. 6 vezes 8, 48. Para 53, 5. Baixamos o 6. 9 vezes 6, 54. 4 para 56, 2. Acrescentamos uma casa decimal e dá 89,333. E por aí. 89,3. Por mais que me esforce nesta disciplina, o máximo que conseguirei, porque já só me restam 2 testes, mesmo que tenha 100% em ambos, será ficar com média de 89,333. Acho que isto já não é nada de novo para vocês. Foi uma espécie de revisão. Já sabiam o que era a média. Espero que estes dois exercícios vos tenham ensinado a resolver problemas de álgebra envolvendo médias. Mas também vos tenho mostrado como têm de ter boas notas para terem um 5 a matemática. Acho que já estão preparados para estudar médias. Divirtam-se!